...do pessoal que orienta sim, deputada Fernanda Melchiona. Que se possa dar um cheque em branco para que o governo Bolsonaro, através do ministro da Justiça ou do obscuro ministro das Relações Exteriores, possa designar pessoas e organizações como os terroristas fossem. Ainda mais diante de várias entrevistas com o presidente tentando criminalizar movimentos sociais como o MST, que luta pela reforma agrária, como o MTST, que luta pelo direito à moradia digna possam, a partir dessa designação nacional, incluir nesse cadastro como se terroristas fossem. Não é novidade na história governos autoritários usarem a tipologia de terrorismo para criminalizar aqueles que lutam por democracia, por direitos, por direitos sociais para o povo, por direitos dos trabalhadores. Então a bancada do pessoal... Só votar sim, como votar...